Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que começa dia 24 de agosto a campanha para que pais ou responsáveis por menores de 5 anos atualizem a caderneta de vacinação das crianças. Você vai ouvir também que a economia do Brasil cresceu 1,13% em junho, em comparação com o período anterior. Estas e outras notícias daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil